Eu nasci no Nordeste, vim para Maré aos 38 anos. Desde criancinha, eu tenho o sonho de estudar na universidade. Mas tive que trabalhar cedo, aos 7 anos, de ajudar minha mãe no campo. E a vida sempre foi muito dura. Nunca me senti completa por não ter realizado meu sonho. E agora, finalmente, tive a oportunidade que eu sempre quis. Obrigada. Obrigada.